Muito bem-vindos, meus pequenos gafanhotos, a mais um vídeo aqui desse canal que veio pra realmente te ajudar a dar aquela virada de chave dentro do mercado de investimentos esportivos. Hoje é domingão, dia de conteúdo pesado e eu quero te mostrar como que eu dobrei a minha banca pequena. Sim, eu tenho uma banca pequena. Eu abri, né? Eu comecei uma banca essa semana aí com menos de R$100 e fiz mais de R$100 de lucro fazendo gestão, hein? E vou mostrar pra vocês todas as entradas aqui que eu fiz, como que eu fiz, quais foram as minhas estratégias e como que eu consegui ter esse lucro sem estar dando all-in, sem ter aí o teorema das escadas, sem fazer nenhuma loucura, sem usar meia banca em ordem baixa. Eu vou mostrar pra vocês como dá pra gente fazer isso. Antes de mais nada, se você não é inscrito, né? Eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho, que sempre que eu soltar um vídeo aqui no canal você vai receber alertas. E outra coisa muito importante, coloca aí na sua venda o dia 4 de setembro. Vai ser o dia da estreia do Pode Apostar. Meu novo podcast onde eu vou trazer convidados muito mais do que especiais como ex-jogador, ex-árbitro, enfim, uma infinidade de galera que vai explodir a sua cabeça de tanto conteúdo numa conversa extremamente tranquila, descontraída e bem bacana pra te ajudar a evoluir cada vez mais. Beleza? Roda a vinheta, vamos logo ver como que eu fiz essa banca crescer. Então, aqui na tela mostrando pra vocês o saldo de R$179,00. Hoje de manhã eu cheguei a bater R$210,00, eu acho. Mas aí eu tomei red, tá? Eu tô aqui pra mostrar real pra vocês, então tomei red também. Mas aqui, ó, dia 20 do 8, tá aqui, tá? Vou dar mais um caso vocês não estejam vendo. E o dia 20 do 8 é o dia 27, R$107,00 de lucro. Usando R$200,00 pra apostar, voltando R$359,00. Lucrando aí R$107,00. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que a grande maioria da galera que me segue tem uma banca pequena. Me conta aqui nos comentários qual é o valor da sua banca e se essa estratégia vai te ajudar. E se no final do vídeo fizer sentido pra você, deixa um like também, tá? Então, foi isso. Eu fiz R$100,00 de lucro em 7 dias nessa banca. Era uma banca de aquecimento, né? Tinha ali R$100,00 no início, caiu pra R$70,00. Quando pegou R$70,00, eu falei, cara, eu vou fazer um desafio nessa banca e vou mostrar pra galera. Essas entradas aqui, elas foram feitas desde ontem e eu volumei um pouco mais, tá? Eu resolvi usar uma stake de R$5,00. Óbvio que eu fiz uma gestão mais agressiva. Se você quer crescer a sua banca pequena de forma agressiva, você tem que ter na sua mente que você vai ter que se expor mais em odds de valor e uma gestão mais agressiva. É o primeiro ponto, tá? Então, só pra mostrar pra vocês, turma. A primeira entrada foi de R$5,00 aqui no jogo do Celtic, no Over 2, muito a massa. Eu tomei red no HT na minha conta principal com stake cheia. Depois eu peguei esse Over 2, tomei red. Aí eu entrei de novo no jogo do MIPA aqui, ó, Gol HT no primeiro tempo. Entrada que a minha aluna enviou lá no VIP dela, a Fernandinha Super Trader. Vou deixar o link do canal gratuito dela pra vocês aqui embaixo, pra vocês verem como ela é brava. Peguei esse Gol HT lá, botei R$5,00 e voltou R$9,17 na odd 1,83. E é aqui que começou a grande sacada. Eu já ensinei isso várias vezes, mas vocês não aplicam. Esses R$9,00 de retorno, eu botei no escanteio asiático na odd 2.25, que me voltou R$20,00. Então, aqui R$5,00, eu já transformei ele em R$20,00, beleza? Vai pegando a senha aí no teu coração. E aí, esses R$20,00 eu entrei no escanteio do CRB e saiu um Gol. Quando saiu o Gol, descaracterizou a minha entrada, eu dei cash out e devolvi R$5,00 pro mercado. Peguei R$5,00 e fiz outra entrada no jogo do Flamengo contra o Internacional. Aqui, eu ousei um pouco mais nesse jogo do Flamengo, por quê? O jogo teve muita paralisação. O jogo teve muita pressão. Quando bateu ali seus 38, 39 minutos, eu vi que a casa não regulou a odd pelo tanto de acréscimo que a gente teria. Então, vem aí a terceira sacada. Você está atento às melhores oportunidades pra você conseguir lucrar. Isso aqui tem bastante entrada, mas eu não fiquei entrando em qualquer jogo. Eu fui extremamente seleta nas minhas entradas pra que eu pudesse fazer esses juros compostos. Então, eu peguei o Asiático 3 com R$5,00, entradinha normal, odd 1.77. Aqui, eu não quis esperar tanto porque foi a primeira entrada. Depois, eu peguei os mesmos R$5,00 e coloquei no escanteio limite. Não tinha saído o escanteio nenhum, era 40 minutos e eu sabia que ia vir no mínimo 5 de acréscimo, odd 1.8. Então, aqui já foi dois greens no Flamengo. E ainda, não contente, eu peguei uma super odd. Eu coloquei R$5,00 na super odd. Pode ver que aqui não teve exatamente. Eu peguei o limite e a super odd. Aqui, eu quero deixar bem claro que eu arrisquei 3 unidades por um motivo. Eu tinha R$15,00 aqui, ó, do jogo do CRB. Não é que eu saí da minha gestão usando R$15,00 em um jogo. Eu tinha R$15,00 que sobrou do CRB e eu dividi ele em 3 entradas. Beleza? Em uma dessas entradas, eu estourei numa odd 8.50, que é a super odd que eu também te ensino aqui no canal. Tá bom? E teve mais um escanteio limite que eu entrei com R$3,00 quando reforçou a odd lá, ó, R$2,37. Só que foi um arregaço. Aqui, a banca bateu R$200,00 ontem. Beleza? Bateu R$200,00. Aí, vamos lá, comecei de novo. R$5,00, odd 1.70 green. Oito, aqui, sobrou 8.50. Tá vendo? Mesmo 8.50, eu coloquei em cima R$15,00. Peguei esses R$15,00, coloquei no escanteio asiático no jogo do Mineros, contra o Zamora, odd 2.0, R$30,00. E, mais uma vez, eu fiz R$5,00 virar R$30,00. Aqui, a banca já tinha passado dos R$200,00, tá? Óbvio, nem tudo são flores. Os mesmos R$30,00, eu dividi em dois jogos. R$4,00, eu arrisquei no Race 9 do Corinthians. Eu ia pegar o Race 7, que a Fernandinha também tinha mandado, tá? Vou reforçar que o link dela está aqui embaixo. Eu ia pegar o Race 7, mas, bem na hora, saiu o escanteio. Eu estava assistindo o jogo também e falei, cara, eu vou nesse Race 9, porque tem chance de sair. Redei. Entrei só com R$4,00 e entrei com o restante desses R$30,00 aqui, ó. Pode ver. Sempre o valor exato, porque, no fim, eu só estou arriscando R$5,00. Eu não estou arriscando tudo, tá? Então, esses meus R$30,00, eu entrei no jogo do América contra o Clube Leão. Odd 2.2. Se batesse, R$26,00 ia virar R$50,00. Mas, como eu falei, nem tudo isso são flores. Eu estou aqui para te mostrar a realidade. Como aconteceu e como eu estou nesse valor. Poderia estar melhor a banca? Poderia. Mas, a gente também depende do mercado funcionar. Beleza, passou. Um novo dia começou. Comecei aqui com R$4,00, que era o que tinha ali da sobrinha da banca, né? Para arredondar. Ao invés de R$5,00, eu entrei com R$4,00. Bateu. R$4,00 para R$7,20. O mesmo R$7,00, entrei de novo num golzinho HT. Odd 2.75 virou R$19,00. Estão vendo como é bacana? Cara, aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu só não ganhei mais dinheiro porque eu quis cumprir um ciclo maior. Eu queria chegar ao ciclo de quatro entradas. Mas, se eu fizesse aqui de duas em duas entradas, eu tinha muito mais grana na minha banca. Porque aqui, R$4,00 virou R$19,00. R$5,00 já tinha virado R$30,00. R$5,00 tinha virado R$20,00. Só que eu quis continuar o ciclo e devolver tudo. Então, se você quiser fazer um ciclo menor, o teu risco de... Então, por exemplo, aqui, fez R$19,00, volta para o R$5,00. R$5,00, R$10,00, R$20,00, volta para o R$5,00. E vai fazendo assim para crescer a tua banca. Depois, eu peguei duas entradas aqui. Era uma odd de 10. Para mim, valeu muito o risco retorno. Esses mesmos R$20,00, eu dividi em duas entradas. Um exatamente e um mais de do mesmo jogo. Era um jogo muito bom. Estava tendo muito chute. Chegou a bater a super odd de 10. E se batesse, ia ser um arregaço. A banca ia estar quase em R$300,00. Então, valia, na minha visão, o risco retorno. Beleza? E aí, eu fiz mais duas tentativas de entrada. Voltei, né? O ciclo de R$5,00, redou. Voltei o ciclo de R$5,00, redou. Agora, eu vou dar uma segurada. Eu estou gravando aqui domingo, meio-dia. Então, esses jogos, eu fiz esses juros compostos agora de manhã. Comecei com esses R$20,00 e entreguei. Perdi, basicamente, aí, R$20,00, né? Agora de manhã. Quatro entradas, perdi R$20,00. Vou esperar os jogos da tarde. Vou dar um tiro. Se redar, eu paro. Se der green, eu continuo. E essa é a pegada. Não adianta eu vir agora e devolver esses R$100,00 que eu fiz durante a semana toda porque parou de bater. Então, vem aí o quarto ponto para você conseguir crescer a sua banca pequena, que é você ter muita paciência nas suas entradas. Independente do green ou red, eu entrei, na minha visão, eu peguei as entradas de mais valor. Eu peguei as entradas que, para mim, valiam muito a pena. Minha banca poderia estar em R$250,00 agora, R$220,00. Poderia. Mas eu não me arrependo das entradas que eu fiz. E esse vídeo é para te mostrar que realmente é possível. Quando você usa a estratégia certa de gestão, a estratégia certa de odds e a estratégia certa de entradas. Outro ponto que é muito importante, né? Se você não tem assertividade, se você não tem paciência para entrar em determinados jogos, você não pode ter uma gestão agressiva. Você não pode tentar fazer isso daqui. Para você lucrar dentro do mercado, é muito importante você saber qual é o seu lugar. Em que momento você está no mercado? Você ainda não tem maturidade? Porque se você não tiver maturidade, não adianta querer fazer isso aqui. Agora, se você já é uma pessoa que consegue escolher bem as suas entradas, ou segue bons tipsters e consegue pegar só as entradas daquele tipster, como eu fiz algumas entradas minhas, algumas entradas da Fernanda, que eu sei que ela é muito assertiva e é muito bacana fazer juros compostos nas entradas dela. Então, eu fui lá e executei e deu certo. Com calma, tranquilidade. E outra, esse resultado eu não fiz só com essas entradas. Peguei uma superóide no começo da semana. Eu fiz juros compostos no meio da semana. Aos poucos, eu fui construindo esse resultado. Quer dizer que daqui uma semana, esse R$ 179 vai ter virado R$ 379? Eu não sei. Pode ser que daqui para frente eu pegue uma sequência só de hedging e devolva tudo. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Mas em uma semana, funcionou. E eu acredito que se eu continuar na mesma estratégia, escolhendo os melhores jogos, fazendo juros compostos, a probabilidade dessa banca crescer, ela é muito maior do que essa banca de quebrar. Beleza? Eu até posso continuar trabalhando nessa banca, né? Mas era uma banca de aquecimento para a gente poder fazer investimentos nela. Então, se eu ficar fazendo isso durante muito tempo aqui, não compensa para mim. Uma banca baixa. Mas eu queria mostrar para vocês que sim, é possível crescer uma banca. Você só precisa fazer a parada da maneira correta. Beleza? E se você gostou desse vídeo, gostou do que eu mostrei aqui na prática, né? Todas as minhas entradas, como te ajudar a crescer essa banca. Eu só te peço em troca que dê um like nesse vídeo para fortalecer esse vídeo. E também mostra para a galera aí, para os seus amigos, para os grupos que você está que tem banca pequena. E mostra, ó, é possível. Ela mostrou aqui, ó, 100 reais de lucro, fazendo juros compostos, trabalhando com boas odds, tendo calma e tranquilidade. Ponto muito importante. Não é todas as bets do mundo que vão te salvar. É trabalhar na bet correta. Vai ter hedge, vai ter green, mas trabalhando da forma certinha, você vai lucrar. Tamo junto, beijo no coração, deixa aquele like maneiro e vamos que vamos.